O cruzeiro de luxo está encalhado num local remoto, próximo à Groenlândia. Mais de 200 pessoas estão a bordo. Segundo autoridades, a maré não foi suficiente para conseguir movimentar o barco. Essa embarcação aí tem mais de 100 metros. Os passageiros e tripulantes estão bem, estão seguros. Autoridades também ressaltaram que não há perigo para o meio ambiente.